E a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar se os dois cães que foram resgatados hoje na cidade estariam sofrendo maus tratos. Vizinhos e o dono do animal devem ser ouvidos nos próximos dias. Se confirmados maus tratos, o proprietário dos animais pode responder na justiça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir também os vizinhos. É um tipo de situação criminosa que tem que ser coibida. Mas para isso, nós precisamos de testemunhas, nós precisamos da população, das pessoas que estão incomodadas com a situação, que não querem que isso aconteça. Quanto mais pessoas vierem até a polícia, melhor vai ser a atuação futura dos órgãos repressores desse crime. A Polícia Ambiental, junto com a Vigilância Sanitária e Protetores dos Animais, recolheu os dois cães hoje. Eles vão passar por exames, receber o tratamento adequado e devem ser encaminhados para adoção. Desde março de 2017, que o advogado vem sendo notificado quanto aos maus tratos com relação a esses animais, que no começo da semana eram três, mas um deles morreu. Os outros dois, que ainda estão aqui no local, estão assim, doentes e sendo alimentados pelos moradores. Os vizinhos jogam ração. Aí ele passa, aí se ele me vir aqui, ele já fala, não é para pôr ração para os meus cachorros, porque os cachorros estão mortos de fome, estão judiados, estão sem carinho. As imagens feitas por moradores mostram um dos cães já sem vida e os outros dois no meio da sujeira. A Rosemary também presenciou por vários meses o abandono desses animais, que por causa do mau cheiro estava incomodando todos os vizinhos. Além de incomodar a vizinhança, os animais estão em petição de miséria, petição de miséria. Não tem como falar que aquilo ali está certo, que aquilo ali é algo normal, não tem como. De acordo com a polícia ambiental, a pena nesses casos varia de três meses a um ano de prisão. Vão encaminhá-los para exames e se constatado que se configuraria maus tratos após um laudo veterinário, então a polícia ambiental toma as medidas administrativas, no caso faria um auto de maus tratos em animal doméstico, domesticado, no caso os cães. Bom, por telefone o dono dos cachorros, que é advogado, negou as acusações e disse que os animais dele são muito bem tratados. Ele falou que a denúncia partiu de uma vizinha e que a morte do animal mostrada na reportagem foi porque alguém teria jogado algo no quintal dele. Quanto ao inquérito policial que foi aberto, o advogado não quis comentar.